Olá, turminha, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa atividade na página 55, tá? Do livro de português. Lá no material de apoio, no final do livro, tem o adesivo da Valentina. Vamos destacar, vamos recortar e colar ela aqui na página 55, tudo bem? Virando a página da apostila, na página 56, vamos praticar. Tem uma atividade que tem uma cena da Valentina. Na primeira imagem, ela está abraçando o papai e na segunda, ela está tocando o violão. Na letra B, nós vamos circular os objetos que comecem com a letra V de Valentina, tudo bem? Na página 57, nós vamos pontilhar a letrinha V de Valentina, a letra V maiúscula e a letra V minúscula, tudo bem? No caderno de vocês, foi enviada atividades da letrinha V. Nós não chegamos de fazer, então vamos praticar e ir treinando em casa a letrinha V, tudo bem? Tchau! Tchau!